Afinal de contas, qual é o melhor pincel para facetas, bom e barato? Então você vai aqui no Mercado Livre e digita pincel Keramaki 38310-0, ok? Prestou atenção? É o 383 Keramaki-0, ok? E, olha, é um pincel super bom de cerdas naturais e bem macio, tá? Olha só, e é bonito, né? E ele custa em média uns 20 reais, olha que show! O problema é só o Mercado Livre, né? Eu comprei o 10-0, veio o 12-0 e o 20-0. Então, esse aqui é para posteriores, esse aqui é para vertentes, né? Mas o melhor é o 10-0383 Keramaki. Gostou da dica? Então, compra lá e testa!